E essa notícia é para os eleitores. O prazo para regularização do título encerra na próxima quarta-feira. Falta menos de uma semana. Postos do TRE no Maranhão trabalham aos fins de semana em feriados para atender os que deixam tudo para a última hora. 65 mil eleitores só na capital ainda não fizeram recadastramento biométrico. O recadastramento é obrigatório e o Tribunal Regional Eleitoral reforçou o número de atendentes para os próximos dias. O eleitor tem até o dia 7 de maio para comparecer e regularizar a situação se quiser votar neste ano. Sim, a procura nos últimos 15 dias triplicou. A gente está com uma média de 600 atendimentos ao dia. Hoje já estamos com uma média de 1.600 eleitores, chegando a 1.800. Então aumentou muito a procura nos últimos dias. Além de São Luís, o recadastramento biométrico está sendo feito nas cidades de São José de Ribamar Barra do Corda, Gene Papo dos Vieiras, Fernando Falcão e Timbiras. O aposentado, Esclepíades de Oliveira, de 84 anos, não tem a obrigação de votar, mas ele é consciente da importância do voto e por isso aproveitou o feriado para fazer o recadastramento. Eu, apesar de estar com a idade muito alta, mas eu prefiro votar, porque aquele é um momento especial. O funcionário público, Irã Newton Moreira, também aproveitou o feriado para fazer o recadastramento biométrico. Aproveitei para vir fazer uma transferência de domicílio, que eu votava em outra cidade, e já que eu moro aqui há mais de 20 anos, vim transferir para São Luís. Quem não fizer o recadastramento até o dia 7 de maio, não vai participar das eleições deste ano, no mês de outubro. O eleitor que ainda não tira o título, ele não vai votar. E os municípios que passam por revisão, que o título foi cancelado, se ele não regularizar até essa data, ele não vai votar na eleição de 2014.